Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, mais um gameplay de teste da nova coleção Império Ascendente de Legends of Runeterra. Se você não me conhece ainda, tá chegando no canal pela primeira vez, gosta de Legends of Runeterra, quer ver mais conteúdo de Legends of Runeterra, te convido a conhecer aí o canal, se inscrever se você gostar desse conteúdo. Lembrando que esse conteúdo só está sendo feito por conta da Riot Games Brasil, que nos convidou a acessar essa coleção com antecedência. Então a gente tá acessando essa coleção com uma semana de antecedência, fazendo testes no servidor, jogando contra outros produtores de conteúdo do mundo todo. Se você tá vindo pela primeira vez, já tem um vídeo aqui que eu joguei com o deck de Thalia e Lissandra, são duas campeões novas que foram lançadas agora nesse dia 3 de março. E é um deck de landmarks, de monumentos, assim, novo tipo de card que chegou para Legends of Runeterra muito recentemente, aí no final do ano passado. E que agora parece que vai ter uma mecânica um pouco mais aprimorada, decks mais focados nisso. Eu acho muito interessante, então se você não viu, vou deixar no card aqui para você ver depois. Mas nesse vídeo aqui, eu vou testar um deck de Renekton com Jarvan, dois campeões novos e o deck é o deck de desafiador. Vamos dar uma olhadinha nesse deck agora, mas antes de mais nada, Riot Games Brasil, muito obrigado por essa oportunidade, por esse convite de dar uma olhada nessa coleção nova com antecedência. Poder produzir conteúdo sobre essa coleção com bastante antecedência e lembrando que o que a gente for ver aqui, nem tudo está no seu estágio final. Algumas coisas podem mudar, algumas coisas podem ser aprimoradas, algumas coisas podem ser modificadas. O nosso feedback também está sendo muito importante para eles, lembrem-se disso, beleza? Então vamos dar uma olhadinha nesse deck aí. Estamos aqui com o deck Challengers, um deck de Renekton, esse jacarezão aí que já foi vacinado contra o Covid, né? Ele é um custo 4, 4 barra 4 sobrepujar. Brabo, já começa sendo brabo, né? Não é à toa que é um dos top laners aí mais brabos no LOLzinho, né? Quando ele desafia o inimigo, ele ganha mais 2, mais 1 sem rodada. E ele sobe de nível quando causa 12 ou mais de dano. E o Jarvan é esse filho do rei aí, o príncipe Jarvan, né? 5 barra 3, ele tem barreira e ao atacar eu posso pagar o custo dele para ele ser invocado desafiando o inimigo mais forte. Isso, galera, é uma inovação que chega o Runeterra muito interessante. É como se eu estivesse dando, conjurando o meu campeão, Essa carta que normalmente você conjura antes da batalha, eu estivesse conjurando ele como se fosse uma mágica, né? Com Burst. Então você conjura, paga o custo dele, conjura, ele já entra em campo atacando, desafiando o inimigo mais forte. Ele tem barreira, então normalmente é um cara que vai trocar muito bem, né? Então vai causar muitos problemas aí aos nossos oponentes. Vamos dar uma olhadinha aí no resto dos cards, que também tem bastante card novo, né? É, destreza em campo, é lento, dá mais ou mais um olhado, hum... É uma carta, né, que talvez a gente possa aprimorar depois. Escudeira Penitente, uma ilustração linda, né? Custo 1, 2 barra 2, se você contemplar uma carta de elite ao me invocar, crie um estandarte desgastado na mão. Temos o Exaustão, né, que é um dos feitiços aí do LOLzinho, e ele tem essa palavra-chave nova aí, que é focado, né? Que é uma das palavras-chave novas, e a gente vai testar isso aqui agora, dá menos 2, menos 0 e vulnerável ao inimigo. O Plumageiro, muita gente já conhece, né? Quando você invoca alguém, ele ganha um desafiador, deck de desafiadores, não poderia faltar um Plumageiro, né? Demacia. Chefes de Guerra, olha esse maravilhoso aqui, já foi uma carta também que era muito opressora, foi nerfada, mas ainda é uma carta muito interessante, custa o 2, 2, 2, ao auxiliar, quando ele ataca, o atacante da direita dele ganha mais 1, mais 1 nessa rodada. Lorde Honroso, cartinha nova, custa o 2, 3, 2, quando o desafio inimigo, pela primeira vez, concede barreira nessa rodada, olha aí, hein? Predador Desumano, súbito, conceda mais 2, mais 0, um aliado e vulnerável ao inimigo. Nossa, muito forte, você consegue fazer isso antes do combate, sem que possa ser respondido. Gostei, achei bem forte essa carta. Duelista dos Laurent, mais uma cartinha aí também que a gente já conhece de outros carnavais, joga, ele concede desafiador a um aliado nessa rodada. Cavaleiro Galante, cartinha nova, custo 4, 4, 4, potencial, né? Um corpo muito forte, né? Um custo-benefício muito forte. Quando ele desafia o inimigo pela primeira vez, transforma ele em Cavalaria da Vanguarda. Temos aí Fiandeira Bacai, quando joga da menos 1, menos 0 e vulnerável ao inimigo. É uma carta interessante pra você jogar antes do combate, pra fazer alguma coisa ali forte, né? O Renécto, que a gente já falou. Ataque Sifão, custo 5, lento. O aliado golpeia uma unidade. Se ele morrer, dê mais 2, mais 2 a campeões aliados globalmente. Forte, forte. Pode ser facilmente respondido, mas é forte. Lanceiro, mais uma que a gente conhece também. Custo 5, 5, 4, desafiador. Suspiro final, cria uma carta de elite aleatória na mão. O Jarvan, que a gente já falou. Decreto do Imperador, lento, custo 7, pesada. Mas concede vulnerável aos inimigos dessa rodada. Invoque 6 soldados de areia. Então, também é aquela carta, tipo, pra você conseguir destruir todas as linhas inimigas, linhas de defesa inimiga, né? O Lâmina Pudmerang, custo 7, lento. Um aliado golpeia inimigo mais fraco, mais forte. É uma carta que parece ser uma carta boa. Eu quero ver essa carta mais em ação, mas eu já vi ela em ação em outro jogo. E ela me pareceu ser uma carta bem interessante. E por fim, o Rei Jarvan, terceiro aí, o pai do campeão Jarvan. Custo 7, ele é bem pesado. O corpo dele não é tão forte. Mas ao invocar ele, a gente compra o Jarvan. E se ele já estiver em jogo, a gente consegue, concede desafiador e patrulheiro aos aliados dessa rodada. O trigger dele de entrar em campo de batalha, né? É muito forte. Então, ele é pesado, mas ele provavelmente é uma carta que quando entra, dependendo do que a gente tiver de borde, a gente consegue finalizar o jogo aí bem rápido, né? Então, vamos ver. Vamos jogar. Estamos numa partida normal game. Vamos jogar aí contra algum produtor de conteúdo, alguma produtora de conteúdo do mundo todo. A gente não vai saber quem é, porque nós estamos com o nome aí, né? Nomes padrões. Mas tomara que seja alguém conhecido. Tomara que seja um bom jogo. Vamos lá. Achamos aí alguém que está jogando de Thalia e Lissandra. Aquele deck de monumentos que a gente jogou ontem, né? Se você viu o vídeo, a gente lançou esse vídeo ontem. Se você não viu o vídeo, está vendo esse vídeo muito tempo depois. Ele está aí no card que eu já coloquei. Dei uma olhada depois. Então, é um deck que eu já conheço. Deck forte. Talvez a gente tenha que tentar ser o mais agressivo possível. Porque é um deck que a longo prazo, ele segura muito o jogo. Então, eu vou deixar aqui da minha mão duas cartas que eu quero... Uma carta que é a escudeira 2 barra 2, que eu acho ela bem forte. O Exaustão, que eu quero testar bastante essa carta. Entender esse focado dele. E vou substituir o Rei Jarvan, que ele é uma carta boa pra vir aí no late game. E o Decreto, mesma coisa. Duas cartas boas pra late game. Vamos lá. Opa! Nossa! Nossa! Melhor! Melhor começo impossível, né? Olha, o nosso oponente já passou. Então, é... Eu aqui tenho duas opções, né? Jogar o Plumageiro ou o Chefe. Eu já vou jogar o Plumageiro. Porque jogando o Chefe... Jogando o Chefe. Jogar a escudeira, desculpa. O Chefe é o que eu vou jogar agora, na segunda rodada. Porque se ele jogar alguma coisa aqui agora, eu acho que eu consigo facilmente auxiliar o Plumageiro e fazer o desafio, né? Puxar a carta dele pro desafio. Ele pode agora jogar uma Landmark. Não quis jogar nada agora. Então, eu já vou conectar 5 de dano nele agora, já nesse segundo turno. O meu primeiro turno de ataque. Bem forte. Acabou a rodada, passou pra ele. Eu acho que o Lorempires 31 começou muito lento. Muito lento. E... Mas começou com o Balissandra. Vai já trazer um Servo Congelado. Ele tem uma contagem de 8 turnos. Então, assim... É uma carta muito perigosa. Demora muito, mas em 8 turnos essa carta pode... É... Me dar muito problema. Porque vai vir com um cara 8-8 sobrepujar. Eu vou fazer minha escudeira. Eu morro. Eu morro com o melhor que eu puder. Fazendo o estandarte desgatado. Na próxima vez que você invocar um aliado nessa rodada. Dê desafiador a ele. Agora, esse desafiador é pra sempre? É minha dúvida. Provavelmente sim. Mas como eu não tenho mana pra fazer isso e isso. Eu não vou fazer os dois. Eu vou fazer apenas... Eu vou fazer apenas o chefe de guerra. E na volta, eu vou tentar atacar dando exaustão na Alissandra. Aqui eu não me importo. A Alissandra não tem nenhum tipo de vantagem ao atacar. Então, acho que aqui eu não quero perder nenhuma unidade minha. Não faz sentido pra mim. Aqui é ruim porque eu ainda não consigo... Por mais que eu deixe ela... Por mais que eu consiga... Eu posso dar menos ou menos ela. E vulnerável. Então, eu posso... Dar menos ou menos ela aqui. Na real, eu vou fazer um ataque aberto. Porque eu acho que o ataque aberto aqui é muito forte. E aí, eu já vou botar meu plumageiro pra rolo. Porque aqui eu vou causar um de dano. Vou levar ela a dois. E aí... Não, na verdade eu vou causar dois de dano por causa do chefe de guerra, né? Vou levar ela a um. E eu consigo matar ela na volta. O importante é eu não deixar ela em campo muito tempo. Então, vamos ver. Eu preferi não jogar a Fendeira agora. Pra não deixar ele ter tempo de resposta, sabe? Talvez eu possa usá-la melhor mais pra frente. No meu próximo turno de ataque, eu já consigo fazer o Jarvan. Atacando no meio do combate. Puxando um bicho forte dele. Assim. Eu acho que eu comecei muito bem esse jogo. Muito agressivo. Eu espero não ficar triste. Ele jogou esse monumento que vai invocar o Pedregulho Ranzinza. Pra mim não é tão problemático. O que pra mim é problemático. Tem um monumento lá. Que ele recupera quatro de vida. E causa dois de dano a todos os outros bichos. Isso pra mim é muito problemático. Porque isso zera a minha mesa. Então, pra mim seria muito ruim. Mas, como ele não fez isso agora. Eu ainda tô de boa. Então, eu só vou passar aqui. Vou ver se ele vai... Ele provavelmente deve ter outro monumento pra fazer. Provavelmente deve ser esse. Eu acho que esse monumento custa dois. Não, não custa. Quer dizer, não foi esse que ele fez. Foi o de custo oito. Então, ainda tô respirando um pouquinho aliviado. Eu tô pensando em fazer se eu faço a Fiandeira agora. Pra poder na volta fazer o lanceiro ou não. Porque aí eu já fico com um, dois, três, quatro, cinco cartas na mesa. Eu acho que eu já vou fazê-la agora pra não perder o turno. Se esse status ficar pra sempre, eu vou ficar muito feliz. Esse status fica pra sempre. Então, eu tô muito feliz pela jogada que eu fiz, cara. Muito feliz mesmo. O meu perigo agora... O meu medo agora é justamente ele fazer a Landmark, que cura. Esse cara aqui, ele me traz muito problema. Qual que é a habilidade dele? Quando invoca ele, ele invoca o Servo Congelado. Que é esse monumento que tem contagem oito. Só que se ao fim da contagem, qualquer um dos Servos Congelados tiver quatro ou menos, ele avança pra zero. Então, ele já faz o bicho. Então, você já vê que esse aqui já tá em perigo. Mas dois rounds, ele morre. Ele, 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 ele triga. Mas eu acho que ele não vai ter muito, muito espaço pra, pra... Eu acho que ele não vai ter muito espaço pra fazer isso. Porque na volta, eu já vou fazer um ataque aberto, batendo com o Jarvan. Eu vou aceitar isso aqui. Eu acho que não tem porquê. Eu poderia trocar aqui? Eu acho que eu poderia. Será que ele tem alguma coisa? Ele tem, ele tem carta que ele pode dar mais três, mais um aqui e salvar esse cara. Eu acho que eu prefiro bater com tudo na volta. Chamando esses dois pra trás aqui. Eu acho que é isso. Eu vou tomar esses quatro. E aí, eu consigo chamar a Alissandra pro fim. E o Jarvan chama esse cara também pro fim. Beleza. Tomei quatro, passei. Vamos que vamos. É agora. Agora é aquela chance que eu tenho de fazer uma jogada magistral. Ou de fazer uma jogada horrível. Horrível. Vamos ver se eu vou ser capaz de fazer a jogada magistral. Agora eu não entendo como isso aqui funciona. Ao atacar, pague meu custo para me invocar. Ao atacar, pague meu custo para me invocar. Desafiando. Tá, beleza. Eu vou atacar. Uou! É automático, meus amigos! Meus amigos, como, como que o Lord Empires 31 vai se livrar disso agora? Eu não sei. A gente deixa pra ele. É automático. Vocês viram, eu não preciso fazer nada. Então, só clicar em atacar, ele já puxou o Jarvan. Deu tudo certo. Foi conforme eu calculei. Que linda vitória, cara! Linda vitória. Nossa, nosso aparente não teve nenhuma chance. Nenhuma chance. Meu Deus, meu Deus. Achamos aí mais uma partida. Vamos tentar ver agora se a gente consegue trazer o Renekton. Utilizar o Renekton. A nossa primeira partida foi uma partida até um pouco rápida, até fácil. A gente curvou muito bem. O Jarvan, nossa, maravilhoso. Mas a gente não viu o Renekton. Então, nessa próxima partida eu quero tentar jogar com ele. Eu já vou tirar um Lorde, porque eu já tenho um. Como é uma carta nova, eu vou deixar, porque eu quero testar ele e pôr uma curva 2 boa. O Plumageiro na curva 1 é bom. O Chefs é bom também. Então, vou substituir só o Lorde e ver se a gente... Já veio o Jarvan, a gente já viu ele jogando. É, vamos ver se a gente consegue... Meu Deus, outro Jarvan. Tá. O nosso oponente fez lá no turno 1. Bom pra gente. Plumageiro na mesa. Fera de casca. Ok. Vamos ver se ele vai ter alguma resposta à altura. Porque eu vou fazer o Chefs de Guerra, dando o desafiador pro Plumageiro. E aí... Vou perder o meu bicho. Vou perder o meu bicho. Mas o meu Chefs de Guerra vai bater de qualquer forma. Ele vai bloquear com a aranha? Não vai? Então, beleza. Ele poderia ter bloqueado e deixado esse bicho mais 2, mais 2. Acho que faria sentido. Aqui é ruim, né? Porque não tem muito o que fazer, mas eu vou jogar esse cara aqui sem medo de ser feliz. Se ele bater com tudo, eu vou bloquear só esse cara. Aí agora não, né? Mãe Mascarada. Assustador. Quando jogar, bato aliado para me dar os atributos e as palavras-chave dele. Ruim. Eu vou até aqui... Eu vou dar bloque aqui sem muito medo. Eu tô sem... Sem... Eu tô sem muito o que fazer aqui, tá ligado? Esse carinha poderia ser um cara que eu poderia utilizar ele muito melhor. Só que pra eu tomar 6 de dano aqui agora, eu acho que é meio pesado pra mim. Ih, veio outro, tudo bem. Eu poderia usar esse aqui agora, mas eu acho que não tô ganhando muita vantagem. O meu follow-up de compras tá muito ruim. Pra ser muito sincero. Eu acho que não vale a pena eu bater com esse cara aqui agora. Ele bloqueia ele tranquilamente. Então acho que eu só vou passar agora. Vou tentar manter uma borra estabilizada. Vou jogar mais como eu sou. Olha quem chegou! Atrasado, né? Atrasado, né, Renek? Mas vamos lá, mano. Custo 4, 4, 4. E olha quem vem pra mesa. Kindred. Cada rodada na primeira vez que você eliminar uma unidade, eu marco o inimigo mais fraco. É, final rodada. Abata as unidades que eu marquei. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu vou fazer esse cara aqui. Pra poder puxar ele na volta. Aí eu só vou aceitar, né? Não tem muito o que fazer, não. Agora eu acho que é a hora que eu vou ter um bom ataque. Ele vai ter muito... Ele vai ter... O inimigo mais forte. O inimigo mais forte. Eu acho que aqui agora eu vou ter um... Eu vou ter... Agora eu vou ter um round possivelmente bom ou possivelmente triste. Vai tudo dependendo do que o nosso amigo tem na mão pra responder. Se ele tiver coisas na mão pra responder abatendo as cartas dele, ele pode marcar... Hum... Como é que é? Abata uma unidade e depois assiste. Eu vou ter um round possivelmente. Nossa. Marcou aqui o meu amigo mais fraco, ó. Só que ele não contava, nem eu também. O aliado iniciou um ataque livre desafiando o inimigo. Será que eu posso fazer isso agora? Será que eu posso fazer isso agora? Posso fazer isso agora. Vamos ver se ele tem mais alguma coisa. Não tem. Fomos salvos pela cópia do Jarvan Extra. Então, né? É estranho essa carta. Ela é um single combat. Mas eu acho que o fato de colocar ele no ataque faz algum sentido. Ele fez esse colecionador da Nuclareira, que é chatíssimo. Quando o aliado morre, ele drena. Só que agora eu vou vir pro meu renequetão boladão. Porque a gente quer ver esse bicho em jogo. Quer ver o jacaré batendo. Ok, já vai farmar ali um de dano do meu Nexus. Ele não tá... Ele não tá bem com as... Eu não... Eu não vou jogar esse cara agora, que eu posso jogar ele na volta, dando desafiador pro renequetão. Então, eu só vou passar. Consigo matar os dois bichos dele na volta. Pronto. Nossa. Eu consigo ter dois já... Ah, não. Não consigo, porque ele vira um cataclisma, né, Thiago? Meu querido. Vamos ver o que o nosso oponente vai fazer. Beleza. Beleza. Só que aqui... Mão na massa! Aqui nós vamos fazer o seguinte. Coloque-os. Esse aqui é o primeiro. E esse aqui é pro fim. Porque aí esses dois provavelmente vai querer trocar aqui e aqui e tomar nove, será? Não, é... Provavelmente. Jarvan evolui? É, Jarvan pode evoluir aqui, hein? Jacareazão ganha mais um, mais um. E mais dois, mais um, né? Porque tá desafiando. É. Ele fez exatamente isso. Quis trocar. Eu troco... É. Ele trocou pelo mais forte, né? Olha o Jarvanzão, moleque! Uau! Olha. Cavaleiro de ouro esse aí, hein, amigo? Que absurdo! Que absurdo! E a gente dá uma virada no jogo. Nosso amigo tá com três cartas na mão, zero unidade na mesa. A gente tá com três unidades muito fortes na mesa. Ele vai drenar dois. Beleza. Mas eu vou fazer uma elite aqui pra comprar uma unidade. Outro Renekton. O que o Renekton faz? Considam mais uma olhada. O inimigo... Tá. Aqui seria muito bom se eu conseguisse ganhar o token de ataque de novo, né? Fim da rodada? Será que eu... Será que eu faço isso aqui? Pra matar ele? Eu não sei se isso dá certo, não. Mas eu acho que eu posso ganhar o jogo agora. Eu vou tentar. Se liga só. Eu tô tentando. É isso? Meu Deus! É isso, rapaz! Que jacarezão lindo! O amigo achou que tinha mais um turno, mas não tinha. Olha esses feitiços. O que eu fiz basicamente foi utilizar o feitiço do Renekton pra dar mais ataque pra ele. E eu utilizei o feitiço do Jarvan pra fazer ele... Ele deu um ataque aberto. Agora eu entendi a diferença. Porque como o meu Renekton tinha sobrepujar, ele pôde atacar o oponente. E aí, com o sobrepujar, causar o dano ao Nexus. Cara, que campeões sensacionais. No primeiro jogo a gente conseguiu ver bastante o poder do Jarvan. Foi um jogo muito rápido. Mostrando o potencial que as cartas novas de Demacia tem pra trazer de volta esse Bannerman. Fazer um deck bem curvado, bem consistente. Ter um deck de Challenger bom. Então, quem sabe misturar aí com o Patrulheiro. Não sei, mas me parece que isso é uma coisa com potencial muito grande. E esse segundo game mostrou pra gente que o Renekton também é uma carta muito perigosa. Assim como o Jacarezão é brabo no LOLzinho. Parece que no Runeterra o potencial dele vai ser grande também. Gostei dos dois campeões. Queria saber a opinião de vocês. O que vocês acharam desses dois campeões. Deixa aí nos comentários. E lembrando novamente. Gente, se não fosse a Riot Games Brasil, se não fosse o convite deles, a gente não poderia estar produzindo esse conteúdo com antecedência. Contudo que já foi gravado há uma semana. Uma conta com todas as cartas, o acesso antecipado. Então, Riot Games Brasil, muito obrigado pela moral. Se vocês curtiram, não esqueçam do like. Deixem nos comentários aí o que vocês estão achando dessa coleção nova. Quais são os campeões que vocês acham que vão ter mais potencial. E se querem ver mais vídeos de Legends of Runeterra aqui no canal, clique no botão inscrever-se aí e dê aquela moral pra gente. Beleza? Então é isso, galera. Um beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Falou!